A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode causar danos irreversíveis nas articulações, causando deformidades nas mãos e nos pés. Mas como isso acontece e o que pode ser feito para minimizar esses impactos? No vídeo de hoje, vamos explicar as causas dessas deformidades, os sintomas que surgem nas mãos e nos pés e as opções de tratamento. Não deixe de assistir até o final para aprender mais sobre como cuidar da sua saúde. Lembre-se de curtir o vídeo, inscreva-se no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas e compartilhe essas informações com seus amigos e familiares. O que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca as articulações, causando lesões e, eventualmente, destruição da cartilagem e do osso. Essa inflamação crônica pode levar a deformidades, principalmente nas mãos e nos pés, que são áreas frequentemente afetadas pela doença. As articulações saudáveis possuem uma camada de cartilagem que protege os ossos e permite um movimento suave. Na artrite reumatoide, a inflamação ataca essa cartilagem, destruindo-a gradualmente. Com o tempo, essa destruição pode alterar a estrutura das articulações, resultando nas deformidades características da doença. Deformidades nas mãos causadas pela artrite As mãos são uma das áreas mais frequentemente afetadas pela artrite reumatoide, e as deformidades podem ter um grande impacto na qualidade de vida do paciente, dificultando tarefas simples do dia a dia. As principais deformidades incluem Desvio unar As articulações dos dedos começam a se desviar em direção à una, o osso que fica na lateral do antebraço. Isso faz com que os dedos fiquem inclinados para o lado do mindinho, tornando os movimentos como segurar objetos difíceis. Deformidade em pescoço de cisne Ocorre quando a articulação do meio dos dedos se dobra para baixo, enquanto a ponta do dedo se curva para cima, dando a aparência de um pescoço de cisne. Essa condição afeta a capacidade de dobrar ou ampliar o esforço completo. Deformidade em botueira O contrário da deformidade em pescoço de cisne, aqui as articulações do meio do dedo se dobra para cima e a articulação da ponta do dedo se dobra para baixo. Isso pode restringir severamente o movimento dos dedos. Nódulos reumatoides São nódulos firmes que podem se desenvolver sob a pele, geralmente relacionados a lesões afetadas. Eles não são dolorosos, mas podem interferir no movimento e causar desconforto estético. Anquilose A fusão de duas ou mais articulações, resultando em perda completa do movimento nessa articulação. Deformidades nos pés causadas pela artrite Nos pés, a artrite também pode causar deformidades graves, afetando a mobilidade e a capacidade de andar com conforto. As principais deformidades incluem Dedos em martelo Os dedos do pé se curvam de forma normal nas articulações do meio, resultando na deformidade em martelo. Isso pode causar dor de cabeça, especialmente ao usar calçados internos. Dedos em garra Essa deformidade ocorre quando os dedos se dobram para cima nas articulações do meio e para baixo nas articulações das pontas. Pode ser extremamente doloroso e tornar o uso de sapatos muito desconfortável. Pé plano A artrite reumatoide pode enfraquecer os tendões que sustentam o arco do pé, resultando em um pé plano. Essa condição pode causar dor severa ao caminhar ou permanecer no pé. Bursite Inflamação das bolsas de líquido Bursas Nas articulações dos pés, principalmente na região do calcanhar e tornozelo, causando inchaço e dor ao caminhar. Joanetes As joanetes são protuberâncias ósseas na base do dedão do pé. Eles podem se desenvolver ou piorar com a artrite, resultando em dor ao usar calçados e ao caminhar. Como prevenir e tratar as deformidades? Prevenir e tratar as deformidades causadas pela artrite reumatoide é possível, especialmente quando a doença é detectada precocemente e tratada de forma adequada. Algumas das principais abordagens incluem Tratamento medicamentoso Os medicamentos modificadores da doença, DMARDS, e os biológicos ajudam a reduzir a inflamação e prevenir a progressão da doença. Os corticoides também podem ser usados para aliviar rapidamente a dor e o surto em crises agudas. Fisioterapia e terapia ocupacional A fisioterapia pode ajudar a melhorar a mobilidade das articulações e fortalecer os músculos ao redor das áreas afetadas, ajudando a manter a funcionalidade. A terapia ocupacional ensina técnicas para realizar tarefas do dia a dia com menor impacto nas articulações. Exercícios de fortalecimento Exercícios específicos para mãos e pés podem ajudar a manter a força e a flexibilidade das articulações, retardando o surgimento das deformidades. Uso de órteses e sapatos adequados Uso de órteses, suportes, para as mãos e calçados especiais para os pés pode ajudar a prevenir o agravamento das deformidades, além de proporcionar alívio da dor. Cirurgia Em casos graves, quando a função está gravemente comprometida, a cirurgia pode ser uma opção. Procedimentos como artroplastias, substituição das articulações, podem ajudar a restaurar a funcionalidade. Impacto das deformidades no dia a dia As deformidades nas mãos e pés causadas pela artrite reumatoide podem tornar tarefas simples, como amarrar os sapatos, cortar alimentos ou até mesmo caminhar, extremamente difíceis. Isso pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente. Por isso, é fundamental buscar o tratamento precoce e adotar medidas para retardar a progressão da doença. Conclusão As deformidades nas mãos e nos pés causadas pela artrite reumatoide são um desafio real para quem convive com a doença, mas existem várias maneiras de reduzir seu impacto e melhorar a qualidade de vida. Diagnóstico precoce, tratamento adequado e cuidados constantes são essenciais para manter a funcionalidade das articulações. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra a artrite reumatoide, compartilhe este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas, deixar seu like e comentar suas dúvidas ou experiências. Além disso, sigamos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e junte-se ao nosso grupo de apoio. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!